Bom dia, Heródoto Barbeiro. Boa semana. Tudo bem? Tudo, mas agora melhor. Sabe por quê, Mauro? Acabei de ver aqui na BBC que o presidente dos Estados Unidos, Biden, concordou em princípio de fazer uma reunião face a face com o Putin. E está dizendo que vão discutir o caso da Ucrânia. Isso. Então é um passo interessante esse, porque eu não acredito que, enquanto houver uma possibilidade de diálogo, possa haver qualquer conflito armado. Ainda que haja esse problema na fronteira que vocês acabaram de agora um pouquinho montar. Então acho que a gente vai conversar a semana com uma boa notícia, que é essa notícia de que as duas maiores militares do mundo, pelo menos, vão conversar. Mas tem mais uma coisinha aqui também que eu queria lembrar, que eu vi agora há pouquinho. Você sabe que existe um ranking de um site chamado Para Viajar, For Travel, Advice Lovers, aqueles que gostam de viajar, um conselheiro. E eles listaram as 20 cidades mais feias do mundo. Adivinha o que está lá? Ixi! Três chances, três chances, três chances. Mais feias do mundo? Mais feias do mundo? Não pode ser... São Paulo não, né? Não, né? São Paulo não, né? Tem que ser cidade... É capital ou heródoto? Ou não? Dá uma dica aí. Não, são cidades do mundo. Cidades, grandes cidades, grandes cidades do mundo. Não necessariamente capital. Ah, eu não vou chutar não, que eu estou com medo de ser indelicado com alguém. Tá bom, então deixa que eu falo para o outro. Vamos informar. Não, mas aí é informação, não é tudo. É, não é nossa opinião, né? Segundo o site aqui, a quinta cidade mais feia do mundo se chama São Paulo. Ih! Não, não pode ser. É, não gosto disso. Bom, mas de qualquer forma, é o ranking. A mais feia do mundo, segundo o site, é Tijuana, no México. Já falou que é o México lá pertinho dos Estados Unidos. Sim, aham. É o seguinte, é a cidade mais violenta do mundo também, não sabia. Tijuana, no México. Depois vem aí as cidades de... Outras cidades na frente da gente, mais feias. Calcutá. Essa eu conheço bem, está na Índia. Depois vem Jacarta. Depois vem aqui uma aqui chamada Cande Baixo, na China, que eu não conheço. E depois vem aí Tijuana. Em quinto lugar está São Paulo. Nossa, mas você concorda? Agora, uma divulgação dessa no São Paulo. Oi, perdão? Você concorda com isso, Geraldo? Tu não, né? Não, não, não. Se trata de concordar. Trata-se apenas de um ranking. Um ranking. Ah, mas tá. Se você me perguntar se eu concordo, eu vou dizer para você que eu conheci essa cidade quando não era essa confusão que é hoje. Uhum. Quando nós destruímos um monte de edifícios históricos, principalmente da região central de São Paulo. E aí? E aí? Teve uma concorrência imobiliária violenta e a cidade se descaracterizou completamente. Ao invés de a gente preservar o centro histórico, nós destruímos. E aí? Sobrou pouca coisa. Se vocês pegarem um pouquinho as imagens do passado, vocês vão ver o que nós destruímos. Destruímos tudo. Enquanto uma cidade como Buenos Aires protegeu o centro histórico, nós destruímos tudo. Então, talvez por isso... Pois não, pois não, Mauro. Naí, eu digo assim, São Paulo tem muitos contrastes também, né? Você vai para uma região, por exemplo, ali do Ibirapuera, todo arborizado, todo bonito, urbanisticamente bem resolvido também. E, ao mesmo tempo, você anda por aí e vê locais de ocupação irregular, obras inacabadas com um monte de penduricalho aí pela cidade. Ou seja, também as nossas desigualdades também comprometem a paisagem aqui, né, Heródoto? Olha, segundo essa descrição, diz assim, São Paulo é um mar de concreto, completamente confuso. Outra coisa, monte de favela na região da periferia da cidade. E é fato, aqui as favelas não estão no Moro porque não tem Moro, mas estão nas periferias da cidade. Outra coisa aqui, enchentes, já tivemos aí recentemente, monte de enchente na cidade. E apagões também. E é uma coisa curiosa, diz aqui o site. Não é a primeira vez que São Paulo aparece entre as cidades mais feiras do mundo. Um outro site de viagens diz também que nós estamos lá. Então, quer dizer, com isso você, logicamente, espanta. Você fala violência, pô. Você espanta turistas, que é uma atividade econômica importante. Eu mesmo, quando alguma pessoa me diz, eu vou passear no centro de São Paulo, eu falo, olha, cuidado, eu conheço bem essa região, eu conheço bem. Cuidado, não leva relógio, não tira o celular na rua. Quer dizer, então, como é que eu vou falar para uma pessoa que é de fora para dar uma olhada aí no centrão velho, que é o centrão histórico da cidade? Quer dizer, o que sobrou, né? O resto nós destruímos tudo. A concorrência imobiliária foi tremenda nessa cidade. Então, isso é o que o mundo fica sabendo. E mais uma coisa curiosa aqui. Eles dizem que a natureza foi extremamente generosa com o Rio de Janeiro, com o que eu concordo também. E foi extremamente pobre com o São Paulo. Concordo também. Então, é isso aí, ó. Eu peguei isso aqui agora e falei, deixa eu andar, porque eu sei que muita gente está nos ouvindo agora no carro, em São Paulo e em outras cidades brasileiras, que vem para cá também, vai e volta, só para saber que nós estamos nessa situação. Agora, pergunto, eu não sei a quem, a quem será que caberia tentar mudar essa situação aí? A quem seria? O Pato Donald? Não. O Mickey? Também não. O Super-Homem? Não. O Batman? Não, não sei. Vocês têm alguma ideia a quem caberia mudar essa situação? Por que nós chegamos ao que está escrito aqui no site internacional? É, eu tenho um chute. Ah, eu tenho, vale duas horas de programa aqui. É um super-herói que começa com pré e termina com feito. Talvez. Um, dois. É. Um, dois. Um, dois. E de todos nós, né? A cidade é nossa, as cidades são nossas, de quem mora na cidade. Eu acho que se cada um de nós fizer também um pouco da sua parte, assumir a sua responsabilidade, e que começa com o cuidado da calçada na frente da própria casa, com o não jogar lixo em local que não é para jogar lixo. Se cada um também tiver um pouco desse olhar mais carinhoso com a cidade, isso também ajuda. É claro que a gente elege pessoas para também assumirem essas responsabilidades, mas cada um pode ajudar também, né, Heródoto? Sem dúvida. Mas agora eu pergunto. Nós não reagimos quando mudam o plano diretor da cidade e um bairro de casas arborizadas pode fazer prédio. Aí os caras derrubam tudo quanto é casa e fazem grandes prédios lá, porque em São Paulo o metro quadrado de construção varia R$ 15 mil no metro quadrado, R$ 12 mil no metro quadrado. Então as pessoas estão pensando muito mais no investimento e no retorno dos fundos imobiliários do que praticamente na saúde da cidade. Outra coisa que ele diz aqui, terrível, e tenho certeza que o pessoal está ouvindo agora, congestionamento de trânsito. Por quê? Não só porque você consegue se mover muito pouco, mas porque o congestionamento é o grande irresponsável pela poluição do ar da cidade. É isso aí. É gigantesco. Os problemas são do tamanho dessa cidade, que, salvo engano, deve ser a maior da América Latina. Acho que é até maior que a cidade do México, não tenho certeza, mas é provável. Eu acho que perde só para a cidade do México, se não me engano. Eu acho que em termos de América Latina, só para a cidade do México, sim. E acho que uma mensagem importante que o Heródoto deixa é olha o quanto de potencial econômico que a gente perde com tudo isso. Imagina a gente ser citado num ranking de turismo como uma cidade feia, é menos gente que vai se animar a vir para cá. E isso tem consequências econômicas para a gente, né, Heródoto? Por isso que o turismo em São Paulo, salvo engano, nós temos o nosso companheiro que é especialista, até me apostaria aqui um dia de comentar sobre isso. É o turismo de negócio. É. De negócio e cultural. Ou é o turismo gastronômico, isso é verdade. Isso, isso. Turismo gastronômico também. Tem dúvida, é muito bom, muito excelente. Agora, áreas verdes, você praticamente não tem. Você citou Ibirapuera? Dá uma olhada para o lado de cá, você vê, não tem nada. É. Destruíram tudo. E aí você vê, Heródoto, quando a gente fala que o turismo em São Paulo, ele tem como forte a área de negócios e a área cultural e gastronômica, mais uma vez a gente está dividindo o mundo, né, nesse caso na nossa cidade, entre quem tem grana e quem não tem. Porque quem vem para fazer negócios tem grana. Quem vem para frequentar os nossos bons restaurantes tem grana. Quem vem para os nossos shows, nossos espetáculos tem grana. Agora, quem poderia vir para frequentar um parque, atividades gratuitas, né, as margens dos rios que nós temos, esse não vai vir mesmo, né? Não é esse público que vai vir para cá. Ai, mas eu confesso que deu uma dorzinha esse ranking, sabia? Mas é bom, abre o olho. Mas as questões são importantes, que a gente levantou e que esse ranking levanta, mas feiura não é uma característica de São Paulo, na minha visão. Mas está valendo, está valendo a reflexão, Heródoto. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Até amanhã.